E aí galera, belezinha? Beleza? Peraza aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo galera E hoje eu tô mais feliz que o server voltou, ele tá de volta galera, é o server de escadona aqui Eu gosto bastante desse server, agora eles adicionaram aí, caça obsidian, tem vários minigames legais Esconde, esconde, é um server muito top galera, que eu indico pra vocês aí, ó, vamos ver aqui ó Tem Sky Games, tem Cubão, acho também, tem esconde, esconde, vai ter caça obsidian galera Caça obsidian que eu gosto bastante também de jogar, então eu indico pra vocês aí, é muito legal, serve mesmo galera Ó, tem Cubão aqui, tá em beta, serve ainda tá em fase de construção, tá terminando aí galera Mas eu vou deixar a IP na descrição pra vocês E entrem aí galera, que agora o server tá original e pirata, vale muito a pena entrar aqui E galera, o server de escadona aqui, eu vou deixar um Skype pra vocês também, ok? Um Skype pra quem quiser comprar a conta de mining original mais barato aí Eu acho que sai 30 reais, vale muito a pena, porque tá 80 né, 70 Então eu vou deixar o Skype dele aí na descrição, ok? É daqui do server também, vale muito a pena comprar com ele lá, que chega tudo certinho É garantido, eu vou deixar na descrição aí pra vocês o Skype dele, ok? E é isso aí galera, esse é um vídeo mais indicações pra você aí, que o server é muito top Se não fosse eu não indicaria aqui, então vale a pena, vai vir gameplays aí no canal desse server aqui Vai ter Ilhão, vai ter o Castle Obsidian aqui, vai ter a escadona que eu gosto bastante aí Então espero que vocês se divirtam jogando aí Eu vou ficando por aqui galera, até o próximo jogo, próximo vídeo e valeu, é nóis! Tchau, tchau